Lugares secretos do Free Fire parte 2 Além de alguns lugares secretos, eu vou te mostrar como subir por atalhos que você nunca imaginou Você vai surpreender todo mundo que joga com você A parte 1 já tá no canal, então se inscreve aí pra você não perder Dá pra subir a morte aqui? Dá, beleza Nós vamos invadir sua praia Aqui ó, 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 ó Olha pra mim Olha pro pai Olha pro pai e aprende, chat Aprende Tá me tirando? Aprende, que não é todo dia que a gente sobe aqui não, véi Aprende com a motoquinha, cês viram, né, mano Nós vamos invadir sua praia Eu tô passada, chocada Perdi Que? Meu Deus Meu Deus Tem dois, tem dois, tem dois Tá vendo aqui Sabe de nada, inocente Respeito, velho Os caras não entenderam nada, mano Os caras não entenderam nada, gente Agora é, agora vai ser só assim Isso é uma loucura, mano Eita pau Ai, cara Ai, eu tô caindo comigo aqui Oxi Muito bom Opa, boa Ai, avisa pra tirar Ai, eu quase dei um predict Errou Caraca, chat Cês querem subir de um jeito, de um jeito diferente? Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vocês tem muito gelo aí? Eu vou gastar todo o meu jeito pra fazer isso Ó, ó aqui, ó Na caveira aqui, ó Usou o pador, sábado Era outro, viu? Esse daí tá com algo diferente Já subi, já Subi com dois gelinhos, inclusive Não tem lógica, não tem lógica Isso aqui não tem lógica não, chat Ah, mano Não é possível Não é possível Não é possível Não Não é possível Vou ficar o dia inteiro aqui, mano E lá vamos nós Olá, chat Subi de primeira Subi de primeira Facinho, simples Mentiroso Porque é um pouco de loucura o que eu tô fazendo aqui Exatamente Meu Deus do céu É Rock É o Pets Aranha O Pets Aranha ataca novamente Enche seu peito de mala É o Pets Aranha subindo novamente O Pets Aranha O Pets Aranha chegou pra quebrar Ah, sobrou o Scooby só, mano Scooby derrubou o cara lá, mano Scooby é pilantra Ó, vou mostrar pra vocês, hein, chat Você sobe aqui Sobe Ô, 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 ô Deixa eu ver se dá pra subir daqui Da mesa Não dá Da mesa não dá Quase caiu em mim aquilo ali Aqui, ó Aqui, tá vendo, ó Acho que eu coloquei errado aqui Deixa eu ver se tá muito alto Não, tá muito alto, não E aí, chat Petão Petão da subidinha Eita, petão da subidinha É, isso aqui vocês não vêem em qualquer lugar, não, chat Deixa o likezão Tamo junto, é nóis, hein, mano Dá pra gente subir aqui Que é legal também, ó Não é muito bom, mas é legal É legal, né Não é que é bom ali É legal de subir Dá pra gente subir aqui, ó Só vou subir aqui pra vocês verem, família Tá bom Só pra vocês verem, tá Só pra vocês verem Dá pra gente fazer aqui, ó Ó Tum 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 Tá ligado? Dá pra fazer isso aqui Olha que coisa legal Olha que legal É o melhor lugar do mundo? Não, mas é um lugar interessante Que ninguém vai esperar que você tá aqui Porque ninguém sobe aqui Não é verdade?